E aí pessoal, beleza? Sou iniciante no mercado financeiro e eu tenho dois caminhos. Um caminho que é mais perigoso e um caminho de sucesso. Vou explicar o que acontece com a maioria dos traders. A maioria dos traders opta por esse caminho aqui, de 1% ao dia, 100% ao mês, 99% de acerto, 3% ao mês eu prefiro pôr na poupança, nenhum mês negativo, estratégia infalível, 10% semanal, dobrar o capital em uma semana, isso aqui é muito mais atrativo. Então todo trader iniciante tende a procurar esse caminho. O que acontece? Quando a pessoa olha por esse outro caminho aqui e a pessoa vê ali 2% ao mês, 30% ao ano, dias de loss, paciência, longo prazo, não, a pessoa pega e começa a ir para esse caminho aqui. Ok, nada contra, porque todo iniciante não tem experiência e ele vai pegar esse caminho. Quando você está trilhando esse caminho aqui, você começa a ter bastantes dias ruins. Por quê? Você está trilhando um caminho bem difícil. E quanto mais tempo você passar por esse caminho aqui, mais você vai perder dinheiro. E o que acontece? A pessoa que trilha por esse caminho aqui, que é um caminho de 2% ao mês, 3% ao mês, sabe, visando longo prazo, ela tem mais chance de sucesso. Mas o que define um trader a ter sucesso ou não ter sucesso? O que define um trader a ter sucesso ou não ter sucesso é o quanto tempo você vai ficar nesse caminho das trevas, ficando numa espiral. Quando que você vai parar e pensar, opa, não é por aqui que eu tenho que ir, eu tenho que voltar e ir para esse caminho daqui. Porque eu vejo relatos de pessoas que já estão 5 anos, 10 anos, me mandam mensagem dizendo cara, eu não consigo ser consistente, me ajuda, não sei o que. Então eu pego e faço a pergunta, tá, ok, quantos você pensa em ganhar ao mês e tal? Daí as pessoas sempre falam, ah, eu penso em 100% ao mês, 10% por semana. Então pessoal, por mais que você se esforce, por mais que você estude, você nunca vai atingir seus valores na consistência, nunca, jamais. Porque são valores impossíveis de serem alcançados. O que acontece? Quanto mais tempo você perceber que isso aqui não é o caminho certo e você voltar e ir para o caminho certo, mais chance tem de você se tornar um trader consistente. Então se você partir por esse lado daqui, por esse caminho atalho de 10% semanal, nenhum mês negativo, 100% ao mês, 1% ao dia, estratégia com 99% de acerto, você vai estar automaticamente num caminho que é impossível ser atingido a consistência. Porque esses valores aqui são impossíveis de manter. Então o trader de sucesso é aquele trader que mais rapidamente percebe que pegou o caminho errado, volta e começa a trilhar o caminho correto. Quanto tempo isso leva? Bom, isso depende de cada trader. Eu, por exemplo, eu levei mais ou menos uns 6 meses. Ou seja, eu comecei por esse caminho aqui, logo depois de uns 6 meses eu percebi, opa, não é por aqui. Por aqui eu já vi que não dá certo. Eu voltei e comecei a trilhar esse caminho. Já fazem quase 3 anos que eu sou um trader consistente trilhando o caminho do longo prazo. Então, pessoal, é isso. Quantas pessoas estão aqui, por aqui, na espiral? Porque por mais que a pessoa estude e ela pense, não, quanto mais eu estudar, mais eu vou conseguir. É impossível, pessoal. Você tem que voltar, dar meia volta e aceitar esse caminho aqui. Pensar nisso aqui, longo prazo, paciência, vai ter dias de loss, 5% ao mês, vai ter meses negativos, 30% ao ano, 2% ao mês. Isso aqui, pessoal, é ser consistente. Se você trilhar esse caminho aqui de 1% ao dia, 100% ao mês, você nunca vai ser consistente, porque você está fazendo valores que não condiz com a realidade, que é impossível de se manter. Então é assim, pessoal, esse é o vídeo que eu quis trazer hoje, espero ter ajudado. E que tal sair do caminho das trevas e vir para o caminho correto? Beleza? Valeu, até mais! E aí E aí E aí E aí Tchau.